Doutor, 3, 2, 1, grava. Toma, Alcântara, este barro espetacular, pá, agora vai ter esta televisão, pá. Porquê que tu estás à espera desta televisão? Fala-me deste barro. Bom, da televisão tu estás à espera de muito, tendo em conta a qualidade dos seus profissionais. Toma, pimba, já estás a faturar. Não, agora a sério, eu estava a brincar. Não, a sério, agora a qualidade dos seus profissionais e na verdade Alcântara é um bairro que já oferece muita coisa, já há muita coisa aqui a acontecer. Acho que é um projeto que faz todo o sentido e desejo-vos as maiores felicidades e sei que vocês vão conseguir fazer uma coisa que nos vai orgulhar, nós alcantarenses. Diz uma coisa, Alcântara nestes meses, junho, junho, tem muita ação. É quase um ponto de encontro de todo o bairro, não é? Aqui na Academia? Não, é isso, temos os arraiais, alguns arraiais, sendo que aqui na Academia será o mais representativo. E tens a Romaria de Santa Mar, que oferece ali um espetáculo interessante e depois tens essa parte social. A verdade é que, com o decorrer dos tempos, houve muita gente do bairro que teve que sair do bairro, não teve, pronto, por opção ou não, foi morar para outros sítios. E a verdade é que na Romaria, nessa altura da Romaria, o pessoal encontra-se ali, aquilo é quase como, é o santuário, é o santuário dos alcantarenses. É uma maravilha, é ali uma semana de festa, a matar saudades de amigos, que vêm às vezes, vêm de propósito, sabendo que vão encontrar ali os seus amigos de infância. Porque isto, sendo um bairro, a verdade é que nós, em miúdos, andávamos muito tempo na rua, não é? E há os verdadeiros amigos de infância, aquilo. E é muito interessante também por causa disso. Alcântara é um bairro que tem um sabor diferente, não é? Aqui pela ponte, com... Alcântara é um bairro, eu costumo dizer, o ministro Mário Centeno disse há pouco tempo, e é... Mário Centeno disse há pouco tempo, é verdade, que Alcântara estava no centro do mundo. E é um bairro, é um bairro lindíssimo, de gente boa, de gente pura. Depois tens aqui, tens ali o Monsanto, que é o pulmão da cidade. Tens ali a beira-rio, para ir espacear, para ir escorrer, para ir... Portanto, isto aqui, quando se diz que é o centro do mundo, para mim é. Olha, estamos aqui nesta instituição, que é a Academia de Santa Mar, não é? Isto é o Santuário do Teatro Amador. Exato, já ganhou vários prémios, até como... Isto já foi uma escola, é um teatro, continua a ser um teatro. Sim, a Academia de Santa Mar é de Alcântara, mas eu acho que já passou também as fronteiras do bairro. Na verdade, isto é o Santuário do Teatro Amador e tu tens atores, denomeada no país, que nasceram aqui, não é? Desde o Carlos Areia, ao Miguel Dias, ao Zé Condensa, ao Miguel Amorim. Portanto, e há muita gente que vem ver estes, os espetáculos, porque de facto valem a pena. Sou aquela revista à portuguesa, que antigamente se fazia muito, agora tens no Maria e Vitória e tens na Academia de Santa Mar. E isto atrai aqui muita gente e acho que as pessoas devem também alimentar este tipo de coletividade e de espetáculos. Diz-me uma coisa, agora mais da tua área. Uma coisa. Temos aqui o nosso Atlético. Como é que é? Sim, o Atlético. O Atlético, depois de uma fase muito triste da sua história, onde uns senhores do Oriente quase praticamente fizeram o funeral Atlético, fico muito satisfeito, porque nunca o escondi, apesar da minha condição profissional, nunca escondi que sou do Atlético, por isso assumo-a em todo lado. E fico muito satisfeito por ver, neste caso, o Ricardo Delgado, que é um jovem presidente, a conseguir trazer o Atlético mais para cima, subir a uma divisão. Isto é, a verdade é que para cair foi um instante, agora vai levar tempo para subir, mas pelo menos estão no bom caminho. E onde também tenho que dar uma palavra, porque é importante, e é verdadeira, do apoio que a Junta de Freguesia, presidida pelo David Amado, dá ao Atlético e assim, com todos a fazerem força para o mesmo lado, eu penso que vai ser possível meter o Atlético ao nível onde esteve, não é? Então, para ti, a frase do século para Alcântara é que Alcântara é o centro do mundo? Ah, isso é, mas é verdade, Alcântara é o centro do mundo. Queres que dança? Queres que dança?